Os trilhos do trem cortam várias ruas da zona sul de Joinville, né? É uma situação que obriga os motoristas a passarem por cima de estruturas metálicas, não é verdade? Que na maioria das vezes não estão niveladas com a rua. Mas pra piorar, a gente vai mostrar agora que em alguns trechos há buracos enormes entre os trilhos. Um flagrante que pode ser a causa de acidentes. Eu estou falando do quadro Me Chama Que Eu Vou, é? O Elber Sá foi lá conferir isso de perto, olha aí. Mais uma situação delicada, que eu já vi de longe aqui. Em Túlios Jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. O Me Chama Que Eu Vou veio até a rua Alindo Pereira Macedo. Essa rua é a continuação da rua Petrópolis e nós estamos aqui pra mostrar um problema. E não é buraco, viu? Não é um simples buraco. Como você vê, o asfalto aqui tá legal, tá tudo certo. O problema tá aqui, ó. Vem cá, Thiago Bonin. Mostra aqui. Olha o buraco no trilho, gente. Muito buraco no trilho. Olha a dificuldade que os carros têm pra passar. Uma dificuldade imensa. As pessoas estão passando aqui e os buracos são enormes, gente. Danificando veículos, causando acidente. Olha o estado da moto. Olha como a moto passa aqui no trilho. Olha os carros aí, ó. A gente tá mostrando pra você. É uma rua de grande fluxo. As pessoas vão passando e vão diminuindo a velocidade pra poder passar aqui de forma segura. E os moradores aqui, que moram aqui na região, estão aí pedindo que alguém faça alguma coisa. Porque não dá pra continuar desse jeito. Moram aqui, passam todos os dias. O Elton tá aqui. Elton, você passa todos os dias aqui por esse trilho aqui, por esses trilhos aqui, perto da redondeza aqui. E sofre todo dia com essa questão da falta de manutenção aqui, né? É verdade. E do jeito do estado que tá aqui, com certeza você vai ter um problema na suspensão do carro. Você vai ter um problema de entortar o aro. Vai trazer vários problemas pro carro, na verdade. Não tem como passar, não tem como aceitar isso aqui. Você já procurou alguma resposta, alguma solução do poder público diante desse problema aqui? Não, eu, na verdade, como eu passo aqui direto, fico revoltado com isso aqui. Eu acho que teria que ter mais manutenção, né? Por parte da empresa, né? E já fui direto pra vocês aí. Tá certo, olha só. Procurou direto já o Me Chama Que Eu Vou e a gente veio ouvir o clamor. Olha aqui, vem cá, vamos presenciar aqui o pessoal passando aqui. Olha só a dificuldade que eles têm pra passar aqui nesse local. Uma situação complicada mesmo, gente. Uma situação complicada demais, o pessoal passando por aqui e é difícil. Vem cá, tem um senhor aqui que abordou a nossa produção aqui e ele disse pra nós que foi o cidadão que colocou pedras aqui. Eu já vou mostrar as pedras. O senhor colocou pedras por quê? Coloquei porque eu passei com o meu carro, furei o pneu aqui, eu vi motoqueiro cair aqui. O trem carregar um carro daqui até lá atrás, lá, entendeu? Ah, o senhor viu? Viu. E ninguém toma providência, o carro ficou engatado aqui e quer ocupar o motorista. Cabe uma roda de carro. O trilho não casa com o pneu, entendeu? E esse cara teve aqui, ó. Ele fez o WhatsApp e tudo aqui, ó. E nada até agora foi feito. Eu arranquei os meios fios dali, ó. E coloquei aqui, ó. Não é pra eles tomarem um pouco de vergonha na cara que só querem receber, mas não querem gastar, entendeu? Esse é o problema nosso aqui. Não é complicado. O senhor pegou, quebrou o meio fio aqui pra colocar aqui no trilho. Vem cá, vem cá. Vamos mostrar aqui, ó. Tiago Boninho, mostra aqui pra mim, ó. Ó, são essas pedras aqui, ó. Essas pedras aqui foram colocadas pra que diminua a insegurança das pessoas passando por aqui. Gente, é difícil, viu? É difícil demais ver uma situação como essa. As pessoas estão passando por aqui. Nós vamos ver se a gente consegue abordar aqui o motorista aqui sobre essa situação. Vem cá, deixa eu falar com esse cidadão aqui. Olha só, uma pergunta, senhor. O que você tá achando desses trilhos da nossa cidade aqui de Joinville? Uma imundície, né? Porque não é só aqui. Aqui no Oswaldo Cabral também está pior do que esse. Muito buraco? Meu Deus, tá um infernal. Não dá nem andar. É amortecedor, é pneu. Vai tudo pro espaço. Só prejuízo? Só prejuízo, com certeza. E os impostos? Onde que estão? Eu gostaria de saber. É, minha gente, a situação tá complicada. Me chama que eu vou. Está ouvindo a comunidade, os motoristas. E queremos ver o que vai ser feito diante dessa situação. Desse jeito aqui, olha, não dá pra ficar não. Esse é um dos pontos. E esse é outro ponto dentre muitos que tem aqui em Joinville. Quando não tem buraco entre os trilhos, tem buraco fora, no asfalto. Olha aqui, Tiago Boni mostra aqui rapidinho. Olha só. Esse buraco aqui também faz com que os motoristas tenham que diminuir muito a velocidade, muito além do necessário aqui, para não ter problemas. Essa rua é a rua Guanabara. Entre a Florianópolis, os motoristas têm que diminuir consideravelmente a velocidade do veículo, para não causar danos aí aos carros. Você vê o jeito que eles estão passando aqui? Esse é um outro ponto dentre muitos aqui que Joinville está sofrendo aí com os trilhos dentro da nossa cidade. Olha a situação como está, ó. Situação difícil. Difícil demais mesmo, né? O Elberçá foi lá conferir. Nós fomos também atrás de uma resposta. E olha só. A assessoria de imprensa da concessionária da ferrovia informou por meio de nota que vai mandar uma equipe até os locais mostrados aí na reportagem, para avaliar a situação e realizar as obras que são de responsabilidade da empresa. A concessionária ressalta também que a pavimentação asfáltica aí é feita pelo município. Então você motorista, você que mora aí perto, acompanha, viu? Quem sabe manda um WhatsApp aqui para a gente mostrando que finalmente arrumaram para menos dor de cabeça os motoristas.